Enchentes, queda de encostas, longos períodos de estiagem, desastres naturais que contabilizam um grande número de vítimas no país. O novo plano concentra uma série de ações para garantir a prevenção e o socorro mais rápido às vítimas. São quatro eixos principais. Um deles é a prevenção. Cidades com maior índice de inundações e deslizamentos vão passar por obras estruturantes, como drenagem e contenção de encostas. O plano também prevê o mapeamento das principais áreas de risco do país até 2014. A resposta à ocorrência de desastres também deve ser mais ágil, de acordo com o plano. Além disso, um sistema de monitoramento e alerta vai ser estruturado com a ampliação de salas de acompanhamento, capazes de fazer previsões e alertas. Esse é o Centro de Monitoramento e Operações, que funciona 24 horas por dia. Aqui, uma equipe formada por profissionais de várias áreas está preparada para atuar em situações de desastre em qualquer lugar do país. Para isso, a gente conta com uma equipe multidisciplinar, formada por meteorologistas, geólogos, especialistas em incêndio florestal, em recursos hídricos, em produtos de emergência com produtos perigosos. Uma série de especialistas que permitem que a gente possa realmente ser um centro de excelência na gestão de desastres. O Centro de Monitoramento passou por uma recente ampliação e modernização. Os mapas são atualizados em tempo real. E em caso de desastre, o centro também articula a assistência humanitária junto aos municípios afetados. Quando há necessidade, o município ou o estado solicitam recursos para o governo federal. E a gente faz uma triagem de acordo com o desastre, a gravidade dos desastres e a população afetada. E assim, a gente pensa assim, qual é o material necessário para a gente atuar de forma imediata e eficaz para atender esse público que está afetado. Quando acontece um desastre, temos uma crise instalada, nós podemos, a partir do Senado, gerenciar as ações do governo federal. De forma a gente buscar o que é necessário em um estado ou município afetado e buscar essa oferta dentro do governo federal e fazer uma resposta, produzir uma resposta eficiente e eficaz do governo federal em caso de desastre. A assistência também inclui a construção de moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida. A evacuação de áreas de risco e a capacitação das defesas civis, estaduais e municipais também estão entre as ações do plano de gestão de riscos e respostas a desastres naturais. O Senado é um grande grupo, é uma equipe multidisciplinar e todos nós estamos, com certeza, preparados para atender a toda demanda 24 horas, independente de qual seja a área.